Estamos de volta com o programa da comunidade que traz outra dica pra você é o Valdir. Fala, Valdir! Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a dona Celina. Dona Celina é cliente do hipermemo. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio pra falar do hipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o hipermemo. O que a senhora tem a dizer sobre o hipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais. Porque eu nem saía da cama, nem me abaixava e estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Vamos lá, minha gente. Vamos logo fazer aqui o nosso agora premiado, que esse bolo tem que sair logo porque eu estou te confessando que tem gente querendo roubar um pedaço desse bolo. Então vamos logo fazer o sorteio desse bolo, que é pra não ir faltando pedaço pra casa do telespectador. A ligação vem lá do Brasileirinho, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro da cidade, hein? Atenção agora premiado no ar. Bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro da cidade. Atenção. Alô. Caiu. Quer que eu espere? Quer que eu espere vocês juntarem essa linha? Não dá tempo? Vamos ver aqui. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai fazer agora premiado nesse momento e não vamos conseguir fazer. Eu vou chamar então a polícia e depois a gente volta aqui. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos trazer aqui a doses homeopáticas da nossa ronda policial do programa. A gente traz já a primeira notícia. Começando de 30 anos, foi morto com três tiros no bar dele, na zona norte de Manaus. E o crime foi ontem à noite. Quem foi lá, traz os detalhes pra gente aqui na tela, é o Gisélio Paiva. Gisélio. O crime foi aqui neste bar, na comunidade Alfredo Nascimento. Segundo informações da polícia civil, a vítima era o dono desse bar. E ontem à noite, quem estava aqui era a esposa dele, do Gesiel Nogueira Ferreira. A polícia civil disse que o Gesiel chegou aqui nesse balcão e a esposa atendia dois clientes. O Gesiel chegou pra trocar um dinheiro, segundo a polícia, cerca de 20 reais. Pediu pra mulher, a mulher se deslocou até o caixa, quando os dois homens que estavam aqui do lado de fora, efetuaram três tiros na vítima. Acertou um deles à cabeça e ele ainda foi socorrido, levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. Até o momento, a polícia civil não tem pistas sobre os assassinos e nem a motivação para esse assassinato. Mas segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, os dois assassinos fugiram daqui sem levar nada da vítima. Nós viemos na rua, que a vítima morava na outra casa ali ao lado, e aqui era o Badella, mas nenhum familiar estava aqui. Os moradores da área preferiram o silêncio e não quiseram falar sobre o caso. Como eu disse, a delegacia especializada em homicídios e sequestros apura esse assassinato, mas ainda não tem nenhuma pista sobre os assassinos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Ouso discordar de você, Juscelio Paiva, quando você diz que os bandidos foram embora e não levaram nada da vítima. levaram, levaram o que ele tinha de mais precioso, que era a vida dele. Levaram a vida dele. Então a gente vê mais uma vez aqui o mercadinho, a mercearia, todo na grade. Quem está preso é o cidadão. É uma pena a gente ver isso. O cidadão é que está preso. É para acabar, né? Daqui a pouco a gente volta com mais Ronda Policial no nosso programa da Comunidade, mas agora eu vou aqui ouvir mais um pouquinho o Altair. e já me despeço dele, né? Porque ele já tem coisa para fazer hoje. Daqui a pouquinho ele vai cuidar da vida, né, Altair? Ensaiar também já para ser no final. Ensaiar, já está se preparando, né? Telefone para contato e a rede social de novo. O pessoal fica te seguindo. 9-9-1-8-3-9-1-3-4. Instagram é o Altair Diniz Oficial. Facebook é o Altair Diniz. João também, telefone para contato, João. 9-9-1-1-1-3-8-7-5. E João Araújo Oficial. Ok. Lembrando você que está aí do outro lado, que no próximo sábado já é a semifinal do Art Music, que acontece às 11h15 lá no Café Teatro. É aperto ao público, tem que chegar antes, senão não consegue mais lugar, viu? Vamos cantar de novo? Vamos lá. Muito obrigado pelo carinho, toda a produção, galera do Art Music e nosso grupo lá que está bombando. Beijo, Camila, beijo a todos. Um beijo para todo mundo. Beijo para Gato Júnior. Desde hoje que o pessoal pede. Gato Júnior, um grande beijo, que sei que uma das músicas foi dedicada a você. Um beijo para você. Vamos cantar, vai lá. Bate outra vez Com a esperança do meu coração Pois já vai terminando o verão Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam O perfume que roubam Uma boa sorte no próximo sábado Obrigado, obrigada a todos Obrigada João Vai estar lá torcendo, né João? Vai Vai, tem que ir, viu? Muito obrigada Um grande beijo Mais uma boa sorte no próximo sábado Mais uma boa sorte no próximo sábado Mais uma boa sorte no café Mais uma boa sorte no café Mas agora vamos lá para o agora premiado Vem cá comigo A gente vai lá para a união da vitória, hein? Vou botar a caixa aqui no lugar Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Alô Bolo da vovó Tereza A primeira casa caseira de Manaus Produção Acertou Acertou Corre para vir buscar o bolo Porque senão vai faltar pedaço aqui, tá? Já tem uma cereja nocauteada, tá? A gente vai para o intervalo A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta E daqui a pouco do próximo bloco Eu vou trazer para você O corpo de um homem decapitado Foi encontrado hoje pela manhã Em um balneário No Viver Melhor 2 Você confere já já O corpo de um homem decapitado